Olá, secretária. Em primeiro momento, é mais uma convocação sua para estar presente na Câmara. Hoje houve um motivo específico ou é mais uma vez para se tratar sobre o estudo do Jaime Lerner? Novamente, é justamente para tratar sobre o estudo, mas é muito importante, eu reforço isso, é que é muito positivo que a gente sempre traga essa pauta da mobilidade. É algo muito urgente para a cidade, né? A gente tem visto aí os números de acidentes, a gente precisa mais a palavra sinistro de trânsito, porque acidentes não podem ser previstos e sinistros sim, então envolve ali essa questão, tanto da mudança de comportamento, quanto da questão da sinalização, melhoria disso. Então é, de fato, um tema muito relevante para a cidade e é muito importante que a gente mantenha esse debate sempre ativo. Secretária, a gente viu, podemos dizer, médias ou grandes mudanças nos últimos dias, né? Foram duas rotatórias novas, mini rotatórias, salvo engano, e a sinalização. Já tem uma nova sinalização que foi feita ali na região central e está se espalhando. Tem alguma outra grande mudança ou média mudança que a população pode esperar para os próximos dias? Sim, esses dias a gente intensivou algumas questões, a gente assinou a ordem de serviço da sinalização, então a população já pode esperar uma renovação da sinalização viária em vias que não vão sofrer alguma alteração futura nessa proposta, né, que a gente está ainda em estudo, né, do Jaime Lerner. A intenção é que termine agora já em agosto, mas algumas ações, assim, que de fato, vias que não haverão mudança, a gente já vai fazer a renovação dessa sinalização, que de fato precisa muito, né, que está bastante apagada aí ao longo do tempo e a gente está trazendo materiais novos, né, trazendo mais tecnologia, inclusive, o serviço tem sido feito à noite para impactar menos, né, na área central e tudo mais, e a previsão é que a gente já inicie a obra da rotatória da Padre Almir e da Paranaíba, desculpa, da Paracatu com a Padre Almir, já nas próximas semanas. Olha só, bacana. Inclusive, outras grandes mudanças que a gente já havia conversado, tem reportagens, é sobre os bienios e mudanças de sentidos em algumas ruas, como, por exemplo, a Major Jerônimo, né, passaria a ser de mão única. Essas mudanças, elas já têm uma previsão para quando aconteça ou vai ser ao fim do estudo que termina em agosto, vai ter alguma consulta pública, como que vai ser? Alguns pontos que são mais críticos, que envolvem tanto a circulação de mais veículos ou mais pessoas, o final, né, do estudo, ele será levado para uma audiência pública. Então, a gente leva a conhecimento da população, isso é amplamente discutido, né, para que todos ali tenham ciência disso. E aonde envolve obra, demora um pouco mais. Então, a gente vai elaborar, assim que o estudo terminar, a gente consegue elaborar, daí, de fato, um cronograma para entender quais seriam essas previsões. Porque tem que olhar caso a caso, né, tem mudanças ali de binários que dependem, eu não consigo alterar apenas uma rua, eu preciso alterar pelo menos três ou quatro para dar suporte para essa alteração. Então, é esse cronograma que, finado o estudo, a gente vai conseguir montar e daí conseguir divulgar as datas certinhas. Restando dois meses para o final do estudo, dá para falar em qual ponto está sendo focado agora o estudo ou é de maneira geral? De maneira geral, a gente está agora fazendo um pente fino mesmo, né, em situações ali que são mais críticas, né, tanto a questão de visibilidade, né, de fluxo de veículos e tudo mais, então é, de fato, assim, algo mais geral. E também já separando, né, quais seriam as etapas do estudo, as etapas de execução, né, etapa 1, etapa 2, enfim, divulgar, é, separando, né, quais seriam essas áreas específicas de intervenção. Mas, claro, que a gente precisa finalizar o estudo, né, e passar pela audiência pública e já começar até, de fato, um cronograma para poder definir. E aí 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 E aí